É que eu não sou daqui, não. Não é daqui. Qual é? Todo urso vem... Todos com amigos, nós vivemos assim. Ô, amigão, chega a voz! Todos sempre unidos, até o fim. Nós sabemos dar, de cada um cuidar. Então vem! Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você ter vindo. A casa é sua, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa família. Estranho aqui, não tem, não vai faltar ninguém. É tudo seu também. É tudo seu também. Algo nos reúne, não dá pra explicar. Os amigos vamos rever e juntos celebrar. Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Essa festa que não tem, não vai faltar ninguém. É tudo seu também. Lembrando de alguém bem, lembrando de alguém bem querido, que saudade deixou. Planejar. Planejar nosso futuro. Nosso futuro com amigos que sabem ouvir. São momentos pra mim, não tem, não vai faltar ninguém. Quando eu penso, não tem, não vai faltar ninguém. E ainda assim, eu sinto no coração, que posso ser mais um irmão. Bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à nossa festa. Estamos muito felizes por você. Estranho aqui, não tem, não tem, não vai faltar ninguém. É tudo seu, é tudo seu também. Estranho aqui, não tem, não tem, não tem, não tem.